Mas sobre a posse de bola, eu vou te contar uma história em o que é posse de bola. A posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela pra jantar. Levou pra jantar, luz e velos, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi pra boate. Isso ele pegou na casa dela umas nove horas, ficou jantando até umas onze e meia, meia-noite, levou ela pra boate e ficou até cinco horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher quinze minutos, levou ela pro motel. Entendeu a moral da história? Pra quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, posse de bola, gastou a saliva, oito horas, sete horas, em quinze minutos, meu amigo levou pro motel. Ganhou o jogo. Feliz ano novo.